Olá a todos! Já faz um tempo desde o último episódio de Operação Atenção. Dessa vez, compartilharemos com vocês o nosso trabalho recente e o progresso que fizemos sobre conexão de rede. Existem três pontos principais. A otimização do mecanismo de combinação do MCL, a melhoria da suavidade do jogo e as recompensas de compensação para a má conexão de rede. Sem mais delongas, vamos lá! Primeiro, a otimização do mecanismo de combinação do MCL. No ano passado, recebemos as sugestões dos jogadores sobre o MCL e fizemos alguns ajustes no mecanismo de organização de partidas de acordo com elas. Nesta versão, faremos da conexão de rede dos jogadores um fator-chave na formação de partidas. Ou seja, quando entrar no MCL, todos os jogadores estarão no servidor de melhor desempenho. Segundo, a melhoria da suavidade do jogo. Trabalhamos muito para melhorar a jogabilidade nas partidas. Gostaríamos de compartilhar a nossa estratégia de proxy totalmente nova e atualizada. Gastamos o dobro do custo normal para construir uma nova linha de servidores, para que, de agora em diante, os dados das batalhas nas partidas possam ser transferidos através de várias linhas. Por exemplo, é como se você pedisse apenas uma pizza, mas nós mandamos duas e temos dois entregadores para levar. Então, mesmo que um deles fique preso no trânsito, o outro poderá enviar a pizza para você a tempo. Usamos esse método para evitar o máximo possível o ping alto causado pela oscilação de rede. Também otimizamos a forma como os servidores enviam e recebem os dados. Vamos continuar usando a entrega de pizza como exemplo. Primeiro, usamos dois entregadores para entregar a sua pizza, que são os dados de como você moveu os seus heróis. Mas se os dois entregadores ficarem presos no trânsito, isso também poderia causar atrasos. Portanto, para evitar ainda mais essa possibilidade, otimizamos o mecanismo secundário para tornar mais rápido o envio e o recebimento de dados. Portanto, mesmo que o entregador fique temporariamente preso, ele poderia seguir em frente quando não houver tráfego, certificando-se de que sua pizza fosse entregue antes que você perdesse a paciência. Em outras palavras, a jogabilidade será mais suave nas partidas. Também gostaríamos de compartilhar com você nossa estratégia de otimização de reconexão. Todos vocês sabem que quando há uma conexão de rede ruim, o jogo pode atrasar ou até mesmo desconectar. Esses problemas costumavam ocorrer a uma taxa de aproximadamente 30% todos os dias. E agora que atualizamos o mecanismo subjacente, a taxa de reconexão caiu para cerca de 15%. Está claro que agora existem menos problemas de atraso e reconexão. De agora em diante, continuaremos trabalhando no mecanismo subjacente para reduzir ainda mais a taxa de reconexão. E por último, todos sabemos como pode ser frustrante ter uma conexão de rede ruim, especialmente em jogos. E estamos nos concentrando em tentar corrigir esse problema. Mas como há coisas na vida que não podemos controlar, não podemos prometer cobrir todos os problemas por enquanto. Ainda assim, não há necessidade de se preocupar. Para jogadores afetados por uma rede ruim, nós o compensaremos e descobrimos que vocês perderam a partida devido a uma conexão de rede instável. Gostaríamos de oferecer nossas desculpas aos jogadores que foram afetados por uma conexão de rede ruim. Entendemos como é frustrante perder uma partida devido a problemas de conexão. Vocês sabem que podem confiar em nós. A experiência de jogo de nossos jogadores é sempre a nossa prioridade. E temos gasto recursos e nos esforçado incansavelmente para otimizar a nossa conexão de rede para que os jogadores possam se divertir ainda mais no jogo. E nós prometemos continuar trabalhando para melhorar esse aspecto do jogo no futuro. Agradecemos pelo apoio contínuo ao MLBB. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!